Tô aqui com essa carta branca que chegou. Carta branca porque é rara mesmo. Gente, foi muito difícil, tá? Eu já tinha até desistido de achar a Marim de águia. E tá muito bem conservada, a Bandai é original, anos 90. A bonequinha tá perfeita, perfeita, tá? Eu já abri pra conferir, tô filmando pra vocês porque é muito raro. E eu consegui num preço bem acessível, viu? Marim de águia. Mestra do Seiya, de Pegasus. Uma das principais guerreiras aí dos Cavaleiros Zodíacos CDZ dos anos 90. Eu vou montar pra vocês, depois a gente vai ver como é que ficou. A caixa tá até meio amarelada do tempo, aquele amarelo que faz muitos anos que tá guardado. Talvez até duas décadas, viu? Tem até o código aqui, certinho. Tirei aqui da embalagem. E assim, o capricho do vendedor pra mim foi muito bom. Só tenho a agradecer aí. Porque essas coisas a gente faz parte de grupo pra conseguir, gente. Porque nem tudo a gente acha no Mercado Livre mais, né? Chega um ponto de um colecionador que os itens começam a ficar mais raros, mais difíceis de achar. Então, o marim de águia é uma das raridades aí que eu não tinha. Agora eu consegui adquirir. Olha, tá bem lacradinho aqui. O plástico certinho. Olha a perfeição, gente. Olha a perfeição. Olha o quadril do bonequinho, como é que é diferente, né? Ela não tem nenhuma. Amazona. Essa é a primeira. Eu tenho o cloth mif da Tetis, a sereia do Poseidon. Mas é outra linha, né? Vintage assim, eu não tinha nenhum. E vem todas as pecinhas lacradinhas aqui num plastiquinho, ó. Inclusive a máscara. Você entendeu? A máscara tá aqui. E a máscara é bem pequenininha, gente. Quase não dá nem pra ver. Olha a máscara aqui. Aquela ali eu acho que é a joelheira, eu não sei. Olha a máscara, gente. Olha o tamanho da minha unha e o tamanho da máscara, pra vocês terem ideia. O tamanho do rosto da marim. Eu vou montar aqui e vamos ver como é que vai ficar depois. Beleza? Mas, ó. Valeu, ó. CDV Forever. Só terminei de montar a marim. Só ficou a base aqui da armadura, da águia, né? E olha isso. Que perfeição, gente. Eu tava montando as pecinhas. E no anime a gente nem percebe, né? Que tem uma armadura bacana. Mas tem. É. São menos peças, mas é muito bacana. A máscara encaixa certinho no rosto. Você entendeu? Perfeito, Marim. Perfeito. Olha, valeu, viu? Isso aí. Marim de Águia. Com vocês. Marim de Águia. 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 Uma corrente Vira uma serpente Basta acreditar A cólera do dragão Pode estar aí em sua mão É tudo uma questão de mentalização E sintonizar o cosmo Leve movimento Vira no momento um meteoro Quando você perde Me dê sua força, pega azul Pega azul É tudo uma questão de mentalização E sintonizar o cosmo Pari Me ensinou como lutar E assim A vitória alcançar Pari Me ensinou como lutar E assim A vitória alcançar Música Música Legenda Adriana Zanotto